Vai, tudo é bem, não trai, vai, de amar Com o dia a gente se meteu na tua vida Vai, com a voz de violação, vai, de repente Não é mal de fim, não vou poder viver E essas que eu te dão, e bem de gente E vai, de uma grande qualidade Que isso é muito, eu, 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 eu Sute cru e recubiyashamã O altar, e parceiro, eu, eu, eu te amei Vão, tu, eu, 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 eu E meus nombr令 e minha cultura Você cada dia a gente se meteu na tua vida Pois tu eu me produster meu eer E você vende a tua vida Música 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 Música